Ideologia. Para quem curte rock nacional ou viveu nos anos 80, 90, já ouviu muitas vezes essa palavra na música de Cazuza. Nos dias atuais você também vê muitas pessoas falando sobre ideologia no sentido negativo, dizendo que você está influenciado, você foi corrompido por determinada ideologia. Mas o que significa isso realmente? Vamos falar agora neste episódio. O que é ideologia? A definição básica é que trata-se de um conjunto de ideias, valores e crenças que orientam e indicam o comportamento dos indivíduos sobre diversas questões econômicas, culturais e sociais. A origem do termo é bem antiga, do século XVIII, com o filósofo iluminista Antony de Stout de Trace. Ele criou este termo com o objetivo de criar uma ciência para analisar a origem e o desenvolvimento de todas as ideias, ou seja, seria a ciência das ideias. Buscava assim chegar à explicação para a formação da vontade, razão, percepção e memória da sociedade sobre diversas questões. Trace depois buscou reconstruir a França do ponto de vista social e atuou tentando levar a ideologia para dentro dos currículos escolares da França. No caso, a ideia não era doutrinar ninguém, e sim fazer com que os estudantes conhecessem, analisassem, refletissem sobre como as ideias de uma sociedade eram concebidas. Só que, obviamente, logo no começo, ele já sofreu resistência e de um nome muito conhecido. Napoleão Bonaparte acusou Trace de intensificar agitações políticas e passou a usar o termo de forma pejorativa para, assim, desqualificar os defensores do estudo da ideologia. Anos depois, foi a vez de Marx também analisar e escrever sobre toda esta questão. Para ele, a ideologia era uma falsa concepção da realidade, algo vindo da classe dominante que a utilizava para manipular e ocultar a realidade. Ou seja, a classe dominante utilizava da sua ideologia para dificultar o entendimento das classes mais pobres sobre política, economia e outras questões sociais. Marx, inclusive, em A Ideologia Alemã, fez muitas críticas a vários filósofos alemães demonstrando que as ideias deles não eram neutras, e sim reproduções das classes dominantes. Ou seja, a classe dominante busca que seus interesses e ideias transformem-se em interesses e ideias de todos, dificultando, assim, o surgimento de pensamentos contrários. Essa universalização é feita através dos meios de comunicação, escolas, igrejas e outras instituições. Essas ideias foram reproduzidas e repassadas de geração em geração. Aliás, este é um ponto muito importante. Muitas pessoas usam o termo ideologia apenas com um tom de crítica, como quem pensa contrário está sendo influenciado por certa ideologia, seja socialista, comunista, liberal ou o que for. Porém, o pensamento de quem está criticando também foi formado com ideologias que ele acumulou. Então, ou seja, quando você critica uma ideologia mais progressista em alguma pauta, muito provavelmente sua crença vem de uma ideologia mais conservadora, que você adquiriu na sua família, na igreja ou em alguma outra experiência ao longo da vida. E muitas pessoas têm medo de ideologia exatamente porque não querem que o povo pense se faz sentido ter certas crenças, aceitar ou condenar certos comportamentos. Refletir sobre uma opinião é fundamental e foi com este objetivo que surgiu a ideologia. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu! Tchau! 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 Tchau!